Um jacaré a sul de 3 metros e meio foi resgatado na Praia da Lua. Segundo o Batalhão Ambiental, ele estava bem perto da área dos banhistas. E foram as pessoas que tomavam banho naquele momento que perceberam o jacaré e chamaram o resgate. Ele não tinha ferimentos e foi solto em anavilhanas. Os bancários estão há quase uma semana em greve. Eles querem reajuste salarial de 17%, mas até agora nenhum acordo foi feito. Das 94 agências aqui da capital, 72 pararam as atividades. Dona Esmerina veio em uma agência do centro tentar resolver um problema com a biometria, mas não conseguiu por causa da greve. Está faltando a minha biometria, aí eu não posso resolver, né? E para os clientes está difícil até para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Está prejudicando a gente, porque olha aí, ainda não tirei meu dinheiro, eu recebo dia 7, aí como é que eu posso para me tirar? É que os caras não querem trabalhar, né? E fica complicado para a população aí, tá? A gente precisa fazer negócios e não pode. No caixa eletrônico, no caixa eletrônico. E às vezes o caixa eletrônico nem funciona? Não funciona, como agora aí dentro, ó. Tem três caixas só, eletrônico. A greve começou no dia 6 deste mês. Antes eram 1.200 bancários que estavam em greve. Agora esse número subiu para 1.600 só em Manaus. E o que nós temos deixado e temos orientado? Que hoje realmente o autoatendimento. Tem sempre o gerente atualizando as questões de abastecimento, prestando as informações, como procurar algum alternativo, internet, problema de senha, problema de cartão, essas coisas todas. Mas aquele cliente que precisa de um atendimento personalizado, hoje está pagando a conta no lugar do patrão, infelizmente. Na última sexta-feira, a Federação Brasileira dos Bancos fez uma proposta de 7% no reajuste salarial. Mas os bancários recusaram. Anteriormente era 6,5%, aumentaram para 7%. E tinha um abono que era de 3 mil, passaram para 3.300. Mas isso descontentou ainda a categoria porque nós entendemos que tem um mínimo que repor a inflação. Nara veio na Cidade Nova para tentar pagar um boleto. Eu vim fazer pagamento dos boletos, só que não estava funcionando e eu não consegui pagar no caixa eletrônico. A alternativa de muita gente tem sido mesmo as loterias, que ficam assim, lotadas. Seu Raimundo não conseguiu pagar um boleto no banco, que já venceu, agora ele vai pagar 50 reais de juros. Pagar com juros ainda, né? Quem quer se ver é sempre a gente, né? Uma nova reunião vai acontecer amanhã em São Paulo com a Federação Brasileira dos Bancos para uma negociação. A expectativa é que um acordo seja feito, mas enquanto isso a greve segue por tempo indeterminado. A SMTU, Superintendência Municipal de Transportes, aqui de Manaus, Transportes Urbanos, tem um novo superintendente. Pedro da Costa Carvalho deixou o cargo para assumir a Secretaria-Geral de Gestão Estratégica, ligada à Casa Civil. Agora o Superintendente de Transportes Urbanos é Tiago Balbi de Souza Lima, que era diretor de transportes urbanos no órgão. E começou hoje na capital a campanha de vacinação antirrábica. Cães e gatos devem ser imunizados. Seu William aproveitou logo o primeiro dia. Eu achei importante trazer ela, né? Porque sabe que é caro a consulta, outras vacinas. A vacinação de cães e gatos na capital começou hoje e vai até o dia 26 de outubro. A meta é vacinar mais de 200 mil animais. 220 pessoas estão envolvidas na campanha. Já está a 37ª campanha de vacinação antirrábica animal que a Prefeitura de Manaus faz. Uma campanha que tem se mostrado um sucesso desde os anos em que tínhamos raiva humana em Manaus de forma epidêmica. E esse trabalho garante exatamente que esse cenário não retorne. Os cães e gatos podem ser vacinados também nos distritos de saúde. Na Zona Leste, esse posto no Instituto Federal de Educação funciona a partir das 8 da manhã. Mas é de casa a casa, gratuita. As pessoas estarão identificadas com crachá, com fardamento, para que também tenham segurança na abordagem das famílias. A vacina é gratuita. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3625-2655. E uma campanha quer chamar a atenção para os casos de suicídios registrados em todo o mundo. Os órgãos envolvidos encaram como um problema de saúde pública. Aos 32 anos, Francisco vive um drama, a luta contra a dependência química. Eu comecei a tomar cerveja, comecei a beber, beber e usei a droga. Comecei a cheirar, fumar, pedra. Aqui no Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos, na M010, Francisco tenta se livrar de um mal que quase o fez tirar a própria vida. Foi depois de tentar o suicídio que a família de Francisco decidiu pegar a estrada e fazer o tratamento longe de casa. Ele está internado aqui no Centro de Reabilitação há 25 dias. Esta é a primeira vez em oito anos que ele passa tanto tempo sem usar drogas. Além do contato com a natureza, os dependentes químicos participam de oficinas, do artesanato à pintura. A arte é um canal, uma mão amiga para muitos que se acham incapacitados de exercer uma profissão, de exercer sua cidadania. O uso de drogas é só um dos fatores que podem levar ao suicídio. As principais causas hoje de transtornos mentais relacionados a suicídio são depressão, transtornos de humor e transtornos pelo uso de substâncias, álcool ou outras drogas. O Setembro Amarelo quer alertar para um problema silencioso, algumas vezes invisível. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, 96% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados. Os números apontam também que, em média, quatro pessoas tiram a própria vida por semana aqui no Estado. É, nem todo mundo tem uma segunda chance. Francisco sabe disso e quer aproveitá-la da melhor maneira quando sair daqui. Dá valor à minha família, que eu tinha deixado de se perder, que tinha se adoecido junto comigo, eu não tinha visto isso, né? E viver intensamente o hoje, o agora, o momento. A expectativa de vida do brasileiro aumentou e vai continuar em crescimento. A estimativa é do IBGE. Segundo o Instituto, a população idosa do Amazonas deve triplicar até 2030. Dançar, dançar, dançar. Esta é a rotina da dona Lúcia há sete anos. E põe a fôlego nisso. Se tivesse mais, mais fariam. Se é para entrar no ritmo, aos 61 anos, a dona Elisabeth não fica para trás, não. Quando a gente vai adquirindo uma certa idade, precisa-se fazer uma atividade, porque os ossos já não são os mesmos, né? Dona Francisca também não para. O que tocar, ela dança. Dia de sexta-feira, eu venho de manhã, eu tomo às sete horas da noite, depois que termina a tarde da santa. Se dançar é bom, imagina pedalar todos os dias, com todo esse gás aí, aos 78 anos. Quando eu vim aqui, eu era depressiva, eu tinha nervoso, só queria estar trancada dentro de casa. Minha filha me trouxe, aí eu estou ótima. Daqui para frente, eu estou cada vez melhor. Tem muito idoso movimentando o corpo e a mente. Este grupo dá um show no teatro. Você pensa que meu coração é de papel? Com essas atividades, a todo momento nós estamos movimentando a memória, que é muito importante, decorar texto. Muitas das vezes, um esquece, a gente toma a iniciativa de improvisar na hora. E aqui nós não levamos a consideração um fator assim, idade. Nós somos, apesar de idosos e envelhecentes, nós somos totalmente ativos. Eles querem mais qualidade de vida, mesmo depois dos 60. E daqui para frente, isso vai ser cada vez mais comum. Uma pesquisa do IBGE apontou que a população idosa do Brasil vai triplicar até 2050. Passará de 19 milhões para 66 milhões de pessoas, quase 30% da população do país. A conquista do envelhecimento é uma conquista que o povo brasileiro e o povo do Amazonas já conquistou. Então a gente está envelhecendo, nós somos uma população que estamos envelhecendo. Então precisamos envelhecer com qualidade. A pesquisa também apontou que a taxa de natalidade vai cair. Os efeitos do aumento da expectativa de vida com a redução da taxa de fecundidade vão começar a aparecer. De acordo com a pesquisa do IBGE, a virada do perfil da população acontecerá em 2030. Mas quais serão os efeitos da mudança do perfil etário da população? Claramente que do ponto de vista das políticas públicas, será necessário ampliar o raio de ação do Estado e da qualidade de vida, para que essa população idosa realmente consiga se manter com qualidade de vida e se manter com seus ganhos e seus direitos assegurados pelo Estado. O governo federal se diz preocupado com o envelhecimento da população. Teme não conseguir pagar a aposentadoria dos idosos. Mas para os cientistas políticos, não é só a Previdência que vai ficar em risco, não. Infelizmente, nós não estamos preparados. Nós ainda temos muitas deficiências no que diz respeito ao atendimento, principalmente à qualidade da saúde, educação, a mesma qualidade de transporte público que dê acesso a essa população, que precisa de cuidados diferentes, precisa de uma atenção diferente. Então, infelizmente, nós não temos esse cenário hoje. E enquanto as mudanças não chegam de vez, os idosos de hoje vão continuar assim, firmes e fortes. Até quando mesmo Dona Maria de Lourdes? Até quando Deus me chamar. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube, no portal Em Tempo. Também pode ligar para a gente sugerir matérias pelo nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho